Vamos embora pra mais um vídeo, vamo vai Logo jogando a granada petiscosa aqui Pra bonitona Quase que ela consegue agarrar A bicha não foi uma goleira profissional não, mas Entendo foi o bote, meu vai Deixou a maçã escapar não, é Aproveitando que o patoludo ainda tá dormindo Tá quase na hora dele sair, vamo Tá quase na hora dele sair da troca, vamo vai O bonitão Ela tá se atrapalhando a linha, vamo Pra conseguir fisgar a maçã, vamo O petisco rochedo foi capturado, vamo O negócio vai conseguir levar pra troca, vai conseguir, vamo A bicha deu uma garrão assim na hora que eu joguei, vamo Ela tentou defender assim primeiro, depois tentou agarrar, vamo Agora vai fazer uma refeição rochedo, vamo Agora ela que se cuida pra não ser roubada também, vamo Pra não vir outro dono Agora ela vai dar uma sossegada ali Vai ficar comendo uns pedaço, porque pelo visto não cabe dentro da toca dela Ela vai ficar só arrancando os pedaço ali, vamo E comendo aos poucos, tá ligado O petisco foi capturado, vamo Agora o patoludo já tá acordado ali do plantão, vamo O bonitão está olhando, vamo Tá só ali, olha, quietinho, viu Olhando a movimentação, não sei o que Para acontar Agora eu joguei um pedaço aqui de banana pra ele Ele não quis ir não, viu Tá bem ali na frente da toca dele Tá meio, tô achando que Rapaz, tô achando que o patoludo tá meio cognitivamente lento, vamo Ou tô achando que esse bicho tá ficando meio idoso de idade e ficando vai Rapaz, eu tô desconfiado, vamo Eu joguei uma lápa de banana ali na frente dele Ele ignorou, rapaz Parece que tá meio leso da cabeça Hein, pai Oxa, você não vai pegar o pedaço de banana pra você, não, é Oxa, recusando um café da manhã rochedo de papai, hein Rapaz Honra o pessoal que tá com saudade de você aí, rapaz Perguntando, cadê os vídeos de Zé Patola que eu já tô ficando invocado aqui, já Honra o pessoal Oxa Mas, rapaz Joguei dois petiscos pra ele ali, ele não quis pegar, rapaz Ele tá meio, parece que ele tá meio concentrado ali Vindo o movimento da maçã ali da vizinha dele que pegou a maçã, viu Ele tá meio ali só de olho Meu irmão, tô vendo os movimentos estranhos aí, viu Ou não Ai, agora ele tá começando a dar as caras mais, viu Oxa Não vai querer não, rapaz O petisco que eu joguei pra você com todo amor e carinho Se você não quiser, diga logo, viu Vai ver mesmo Oxa Todo quietinho, um paradinho feito pra uma estátua, né Meu irmão, meu irmão Vamos ver, vamos Vamos preparar aqui a pontaria Pronto, acertei lá de juntinho dele Ó, ele, ó, ele indo pegar, véi Tá lésio, pai, da cabeça a vocês, viu, pai É preciso jogar uns cinquenta petisco na tua frente pra tu detectar, hein Vai pegar o, 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 a granada, a banana inteira Joguei um pedacinho, ele se estimulou e foi lá pegar O caba, véi, é assim mesmo O caba, tem que ficar fornecendo os sistemas Ó, é Véi mesmo, deu o pinote Chega, fez um barulho ali da tua palha Vamos jogar ali pro pirraia Zé Patola, deu o pinote que chega de bater o quengo na pedra, rapaz Oxa Ó, tá aqui, aqui todo mundo tomando seu cafezinho da manhã tranquilo E sossegado, viu Ó, pegou a rodelinha, ó Do tamanho do casco dele, hein Comer mais do que isso, ele não vai comer Vai passar uns dois dias todo alimentadinho, aí, de bucho cheiro, viu Ó, um pequenininho ali de olho, né Ó, é cabra safado, vou ver o, o, o movimento ali, eu vou lá, vou ver se, vou lá, se, vou lá, se, ver se o otário tá dando vacilo É, quase que comi o tolete do, do vizinho Mas, menino, botou, botou a mão ainda no, 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 no jambolote, viu Achei foi, achei foi bom Foi vasculhar atrás do petisco do cabra, velho Meteu foi a mão no tolete Onde tá, achou, achou o que, uma folha seca ali Vou jogar o petisco pra você, pai Fica sossegado que você vai ganhar um petisco também, viu Fica sossegadinho, aí Olha lá, o vizinho já tá saindo de novo, velho Tá, não Pronto, joguei um petisco lá junto dele, não vai querer não pegar, não, é Olha lá Oxe, ele foi, foi pra dentro da toca, foi Oxe, recusando o petisco, mas, rapaz Foi lá vasculhar o outro, meteu a mão na merda E não quis, e ficou com preguiça de pegar o petisco ali, tá vendo O outro vizinho já saiu, já debutou, que a gente tá demais pro outro pegar Eu vou ficando por aqui mesmo, vamos embora pra casa, velho Fui 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 Fui